E o governador Paulo Câmara fez um pronunciamento hoje para divulgar a antecipação do 13º salário do funcionalismo estadual. Cerca de 120 mil pessoas da ativa, aposentados e pensionistas vão ser beneficiados. Fizemos nosso dever de casa, conseguimos reduzir despesas, além de uma reação da economia a partir da retomada proporcionada pelo nosso plano de convivência. Diante de tudo isso, temos a condição de anunciar hoje que o 13º do funcionalismo estadual será pago no próximo dia 18 de dezembro. Serão mais de R$ 3,2 bilhões injetados na nossa economia em 30 dias, quando consideramos as folhas de novembro e dezembro. Gostaria de agradecer o empenho de todos os servidores, nesse ano tão desafiador, em especial aqueles que contribuíram diretamente para a construção desse resultado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.